O que ela está sendo feito? Todo aquele barulho e assassina e não sei o que, aquela coisa toda. Você fala muito de proteger a menina da polícia. Qual é a execução para ela? É um projeto histórico, muito grande. E a gente está fazendo o máximo para não alterar. Eu acho que o amor para mim, o que ela tem servido, de todos os funcionários e de pessoas que eram contraturadas de loutoria, é que eu envergoo um projeto de língua de flores. Como você sabe que deve ser a polícia, eu acho que o amor para mim é o que ela é interessante. É uma maneira muito grande. Você precisa de um processo que estão fazendo as delas. Ou vou fazer as delas. Ou vamos fazer as delas. Você precisa de um susto de uma polícia que está disponível. Ou vamos fazer o mesmo. Ou vamos fazer as delas. Ou seja, pode colocar as delas. Ou vamos fazer as delas. Tchau, tchau.